Fala nação rubro-negra! Vamos para mais notícias do mais querido do Brasil, o nosso Mendão. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para ficar por dentro de todas as novidades. Sem enrolação, vamos logo ao que interessa. O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, voltou a falar em ajudar o Flamengo a construir um estádio próprio no Rio de Janeiro. Em entrevista ao SBT, o comandante do país, que está em plena campanha eleitoral, falou que o rubro-negro tem o seu aval. Apesar de eu ser dono entre aspas da caixa, da minha parte, tenho aval positivo para seguirmos adiante, disse o presidente, em Londres, onde acompanhava o funeral da Rainha Elizabeth II. Ainda sobre o assunto, Bolsonaro aproveitou para criticar Lula, o seu principal adversário político e líder das pesquisas, em fala que também envolveu o Corinthians. Eu não vou tentar interferir e fazer a coisa que outro ex-presidente fez com outro time de futebol, disse Bolsonaro, referindo-se a Lula, que foi acusado de agir junto à empreiteira Odebrecht para viabilizar a construção da Arena do Corinthians. Vale lembrar que nada foi provado a esse respeito. Por fim, Bolsonaro, disse que vai fazer tudo o que for possível dentro das normas da Caixa e da legislação, para que o estádio do rubro-negro saia do papel. A ideia nossa é dar o estádio. Colaborar para o estádio dessa grande nação rubro-negra, que merece, completou o presidente. Essa não é a primeira vez que Bolsonaro falou sobre ajudar o Flamengo. Vamos aguardar os próximos capítulos desta novela. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Antes de ir embora não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para ser informado dos novos vídeos. Um abraço e até a próxima nação rubro-negra. E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.